Na aula de hoje, vamos abordar as principais técnicas das cordas dedilhadas antigas. As técnicas dos instrumentos têm relação direta com a sua fisicidade. Então, o dedilhado de um clarinete não é superior ao dedilhado de uma gaita, já que cada instrumento tem a sua particularidade. Os intérpretes têm a possibilidade de adaptar as técnicas de acordo com o seu organismo. Porém, existem sempre alguns nortes que delimitam o caminho a ser tocado nesses instrumentos. Em outras palavras, a técnica da guitarra elétrica não é superior à técnica do violão moderno. Cada instrumento tem a sua característica e, consequentemente, o seu jeito de tocar. Começamos falando sobre a figueta, que talvez seja a característica técnica mais icônica das cordas dedilhadas antigas. O nome figueta se dá pelo movimento feito pela mão direita, que com o polegar abaixo do indicador eu tenho uma figas. Então, essa técnica que consiste em tocar o polegar para baixo e o indicador para cima recebe o nome de figueta. Temos três tipos de figuetas. A gente tem a figueta estrangeira, a gente tem a figueta castelhana e a gente tem o dedilho. A figueta estrangeira consiste em tocar o polegar para dentro do indicador. A figueta castelhana consiste em tocar o polegar para fora do indicador. E o dedilho consiste em tocar o indicador alternadamente para cima e para baixo. Uma outra característica muito peculiar das dedilhadas antigas é manter o dedinho apoiado no tampo, coisa que alguns guitarristas de hoje também fazem. Esse dedinho apoiado no tampo, de forma bem leve, permite que a gente tenha uma referência espacial de onde a mão está colocada no instrumento. O primeiro exercício que eu proponho para vocês fazerem é exatamente tocar o polegar para baixo e o indicador para cima na primeira corda do instrumento de vocês, que pode tanto ser um instrumento antigo quanto um violão moderno. Cabe ressaltar que a tensão das cordas do violão moderno é muito mais alta do que a tensão das cordas das dedilhadas antigas. Por isso, não exagerem quando tocando isso no violão. A gente começa então a figueta na primeira corda do instrumento. O movimento ideal da figueta seria a exemplo da pintura de Michelangelo. A mão bastante relaxada e então o polegar cai para baixo e o indicador sobe. Ainda como exercício de figueta, podemos tocar o polegar em uma corda mais baixa do que o indicador. Então aqui eu vou tocar o polegar na primeira corda e o indicador na segunda corda. E posso ir subindo esse movimento até onde eu achar mais interessante. Um outro exercício seria o exercício escovado. Então eu começo o polegar na primeira corda. E vou subindo. A técnica da figueta também pode ser utilizada na guitarra. Mas talvez a principal característica desse instrumento seja o rasgueado. A princípio o movimento que a gente vai fazer vai ser bem simples. A gente vai esticar a mão direita. Então a gente solta primeiro o mindinho, depois o anelar, médio e indicador. E repetimos o movimento. Lembrando que podemos fazer o movimento tanto no instrumento antigo quanto no violão moderno. E eu posso ir aumentando a velocidade desse movimento. Importante estar ciente que esse movimento quando a gente usa os tendões flexores é menos usado no dia a dia. Então o movimento de fechar a mão é mais comum do que o de abrir a mão. Então assim que começar a doer a mão ou sentir algum desconforto, para imediatamente. Um outro rasgueado é o graninhado que consiste na execução mais rápida desse exercício que a gente acabou de fazer de um dedo de cada vez. Um outro tipo de rasgueado é o abanico. E o nome se dá por conta da mão imitar um movimento de abano. Esse movimento consiste em polegar para cima, médio e anelar para baixo. E a gente pode misturar todos esses elementos. Uma outra técnica bastante utilizada é a técnica dos ligados. Nas cordas dedilhadas antigas, como nós temos os trastes móveis, ou seja, como dito na primeira aula, que eu posso trazê-los mais para frente ou mais para trás. Se eu escorrego a mão é perigoso que esse traste escorregue para frente ou escorregue para trás. Por isso, o ligado nas cordas dedilhadas antigas nunca é feito como glissando, mas utilizando vários dedos. Para exemplificar um ligado, toco agora na teorba uma peça de Robert de Vizy. A CIDADE NO BRASIL A família das cordas dedilhadas antigas é muito extensa e muitos instrumentos foram deixados de fora, como a laude barroco, a viruela, a cítola, a viola de mano. Porém, para uma sessão introdutória, acreditamos que esses sejam os instrumentos mais bacanas de se ter um primeiro contato. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa introdução às cordas dedilhadas antigas. Se nos acompanhou até aqui e gostou dos vídeos, deixe seu joinha. Não deixe de se inscrever no canal e compartilhar os vídeos. E até a próxima! A CIDADE NO BRASIL